Então tá aqui, nosso cabo já pronto. Agora eu vou usinar ele com aquele esquema da lixa que eu mostrei pra vocês, pra você ver como que facilita o trabalho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora pra terminar aí com a lima ou com a grosa, já facilita demais pra quem não tem uma lixadeira de cinta. Agora aqui tem que acabar de dar o formato dele, deixa ele mais ergonômico e fica muito legal. Então vou fazer mais uma etapa aqui na lixadeira de cinta, pra ver como que fica. Tomar cuidado só pra na hora que tiver essas partes maiores aqui de pino, você conseguir cortar com a lixadeira, ou se você tiver uma retífica, micro-retífica, que tem um disco de corte, porque se você colocar aqui muito tempo, ela aquece e pode derreter a cola. Então você vai fazendo aos poucos e não deixa esquentar. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.